E olha, uma bituca de cigarro causou um incêndio em um barracão que fica aos fundos de uma casa. Isso aqui em Uberlândia, no bairro Custódio Pereira. João Ricardo Camilo volta à tela do Balão Geral e tem as informações, João. É isso, Rafael. Uma bituca de cigarro com potencial destruidor aí. Ela foi esquecida em cima de um sofá. Um resultado foi um barracão que acabou pegando fogo. Mas felizmente, ele não chegou a esse fogo, esse incêndio, ele não chegou a casa onde haviam pessoas. Um trabalho que foi realizado aí de controle desse incêndio pelo Corpo de Bombeiros, já estou com a tenente Aline Silveira, para dar detalhes para a gente sobre essa ocorrência. Boa tarde, Aline. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço. Tenente, como foi feito o trabalho de rescaldo, então, nesse incêndio, nesse balcão? Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Nossas equipes foram acionadas ontem à noite e chegando lá, foram encontrados chamas altas no barracão que estava atrás da casa principal. Segundo relatos das testemunhas, um morador, porém, ele não estava neste barracão. Então, foi apenas uma perda patrimonial, toda a mobília e o telhado deste barracão foi consumido pelas chamas. As nossas equipes atuaram no rescaldo, debelando o incêndio e minimizando os riscos potenciais que ainda existiam lá no local. São recorrentes essas ocorrências aí que, enfim, por exemplo, nesse caso, uma bituca de cigarro que acabou causando um incêndio aí nesse calpão? Sim, infelizmente ainda são recorrentes. Bituca de cigarro esquecida, vela e também a questão mais da parte elétrica causada por uma pane ou sobrecarga. Mas essas questões manuais, às vezes instrumentos que podem ali causar uma ignição, que acabam sendo esquecidos, geram sim chamados aqui para incêndio em residência. Tenente, são pequenos cuidados, então, que no dia a dia podem evitar acidentes como esse, né? São cuidados na casa de todos os cidadãos que fazem total diferença para não haver perdas nem humanas nem materiais. Nesse caso, o trabalho ali foi... como que aconteceu o trabalho nesse galpão aí para controlar esse incêndio? Esse barracão estava com chamas altas, então a nossa equipe desloca com a viatura, que é a autobomba tanque, que tem uma capacidade com água. E aí, chegando lá, a gente monta uma linha, uma mangueira que conecta o caminhão até uma extensão ali que consegue chegar próximo ali ao material que está pegando fogo. E ali a gente consegue fazer o... debelar as chamas, né? Por abafamento e também extinguindo ali todo o foco, né? Fazendo o rescaldo e extinguindo ali toda a possibilidade de uma reignição e qualquer outro risco ali que estrutural, caso venha a acontecer também, a gente pode atuar nesse sentido. Até sobre essa questão sobre o risco estrutural, teve algum comprometimento ali, alguma interdição? A princípio, não. Quando há esse tipo de comprometimento, a defesa civil é acionada, mas a princípio não houve comprometimento deste barracão. Excelente. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, viu? Obrigado pelo trabalho aí. É isso, né, Rafa? Um cuidado aí importante, então, que a gente tem que ter no nosso dia a dia para evitar que acidentes como esse galpão, que ficou completamente destruído, por conta, então, de uma bituca de cigarro esquecida no sofá. Volto com você aí. Obrigado, obrigado. João Ricardo, ao vivo no Balanço Geral, agradeço, por favor, a Tenente Aline, sempre, né, sempre disposta a trazer as informações e explicar sobre esse trabalho que é valioso, que é o trabalho dos bombeiros. Obrigado pelas informações aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.